Anápolis Depois nós vamos para Analandia Passamos de Analandia, me merda Analandia, Anápolis, Araraquara Para aí, bai Olha, cara Olha ali, a peça aqui dentro Eu tô filmando Olha o gato Olha o gato Oi, gatinho Oi, gatinho Oi, gatinho Oi, gatinho Oi, gatinho Oi, gatinho Minha menina adora esses bichos Seu pai também gosta, gato Vai atacar pedra? Ele veio hoje, gato Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fazer selfie, fazer selfie É, pedal peba Analandia Aqui, cadê? Ô Vai pra cá, ô Vem O cara tomou a dor das bolas do saco Você não acredita, cara Sacada que eu dei Tá pegando a roda, hein? Tá pegando a roda, hein? Tchau